Então, vamos lá começar. Então, meninas, já estou aqui com a solinha pronta, solinha de 9 cm, tá? Já tem o vídeo aqui no canal, vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês. Bom, meninas, nessa aqui, eu já fiz, né, essas carreiras aqui. Yara, o que se fez diferente? Aqui, meninas, eu fiz em ponto baixo relevo. Fez em ponto baixo relevo, mas e se eu não quiser fazer em ponto baixo relevo? Tudo bem, você pode fazer pegando as laçadinhas de fora, mas eu quis testar pela primeira vez aqui no All Star, fazendo com ponto baixo relevo pra ver como é que ia ficar. E ficou nesse resultado aqui, ficou praticamente a mesma coisa, né, eu achei, mas fiz pra testar e pra mostrar pra vocês. Então, se você tem dúvida como fazer esse ponto baixo relevo, eu vou deixar aparecendo aqui em cima pontos básicos. Lá eu ensino a fazer os pontos básicos para os sapatinhos de crochê, tá bom? Então, meninas, aqui eu fiz quatro carreiras de ponto baixo, contando com a de ponto baixo relevo, ó. Uma, duas, três, quatro. Se você não quiser fazer a de ponto baixo relevo, você também vai fazer as quatro carreiras, pegando a laçadinha aqui. Uma laçadinha, né? Eu sempre digo aqui a laçadinha de dentro, a de fora é aqui, a de fora é essa, deixa eu ver aqui. A de fora é essa e a de dentro é essa. Então, você vai fazer também quatro carreiras de ponto baixo, tá? Aqui eu fiz as quatro, contando com o ponto baixo relevo. Uma, duas, três, quatro, tá certo? Aí você faz, né, a sua, e nós vamos fazer essa parte da frente. É bem fácil, é bem fácil, né, porque acho que as meninas já estão cansadas de fazer a All Star, mas eu vou estar mostrando aqui como é que se faz. Prontinho, meninas. Aqui, eu sempre falo que você pode estar fazendo assim, né, pra estar localizando o meio do sapatinho, dobrando aqui certinho pra estar localizando. Ou você pode contar da onde você começou até aqui no meio, contar 35 casinhas, você vai estar achando o meio aqui do sapatinho, né? Ou você pode vir aqui pela parte de baixo, localizar os cinco pontos altos juntos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui é aquele que fica aqui no meio, dois pra cá e dois pra cá e o do meio. E vem subindo assim, ó, passa aqui dentro no meio do aumento, aqui ficou o aumento pela alto pra cá, aqui passei, ó, no meio e sobe aqui, ó. Ó, assim também. E o meio? O meio que eu digo é no meio desses dois pontos aqui, ó, ó, bem aqui, tá? Ó, então eu vou contar aqui, ó, um, dois, três, quatro. Vou introduzir a agulha aqui, um, dois, três, quatro. E vou começar pra fazer a frente, né? Já tô aqui com a linha laçadinha. Então, aqui eu faço assim, uma correntinha e faço aqui, ó, a sequência de oito pontos baixos, contando com essa uma correntinha. Então, uma, duas, três, quatro, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou fazer dois pontos baixos aqui, ó, um, dois. Virar o trabalho com a linha para dentro. Pular a primeira, casinha aqui, vim aqui no próximo e vou estar aqui fazendo ponto baixo, ó. Um, dois. Aqui quase eu não vou contando, tá, meninas? Não vou contando aqui, não, eu vou só seguindo. Aí eu vou pular aquela correntinha que fizemos aqui de início, ó, bem aqui ela tá. Deixa eu virar aqui, ó. Ó, aqui está aquela correntinha, eu vou pular ela e vou vir aqui na próxima casinha. Aqui, ó, eu vou fazer um, dois. Deixa eu já cortar esse fio, pra não atrapalhar. Cadê minha tesoura? Fiz dois pontos baixos andando aqui, viro o trabalho com a linha para dentro. Pulo a primeira, venho no próximo e volto fazendo ponto baixo, ó. Eu não conto aqui, tá, meninas? Se vocês quiserem ir fazendo e contando, não tem problema. Ó, cheguei aqui em cima do último ponto baixo, tá? Aí eu venho aqui, ando aqui pro lado, ó. Tá vendo? Fiz aqui o último ponto baixo, venho aqui e faço... Um... Dois. Viro o trabalho com a linha para dentro. Pulo a primeira. Venho aqui no próximo e volto fazendo ponto baixo. Então, aqui, ó. Volto aqui, né? Aqui, o último ponto baixo. O ruim de fazer com duas linhas é que sempre eu pego só um. Venho aqui pro lado, ó. Um... E dois. Viro o trabalho com a linha para dentro, pulo a primeira e volto aqui fazendo ponto baixo. Então, meninas, eu vou fazer isso aqui até atingir oito carreiras aqui nessa parte de cima. Ai, Ara, como eu vou saber se eu já tô com as oito carreiras? Então, eu vou falar aqui pra vocês, ó. Você vai fazendo e vai conferindo aqui. Como aqui o meu tá ponto baixo relevo, eu vou contar essa bordinha como se fosse uma carreira. Mas se você fez pegando a laçadinha de fora aqui, você vai ter mais facilidade pra contar. Então, eu vou contar aqui. Um, dois, três, quatro. Essas quatro significa dessas carreiras aqui, tá? Então, ó. Uma, duas, três, quatro. E agora, eu começo a contar que já vai ser essa parte aqui onde começamos. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu tô na quinta carreira. Então, quando eu tiver com as oito, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó. Estou com as oito carreiras aqui, ó. Então, eu vou contar aqui pra vocês, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui o foco. Ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Então, ainda não fiz aqui os dois pontos baixos aqui na lateral. Vou fazer agora. Um, dois. Viro o trabalho com a linha para dentro. E agora aqui, eu não vou pular só um. Eu vou pular um, duas casinhas, tá? Daqueles dois pontos baixos que fizemos. Então, eu vou pular um, dois. E volto aqui fazendo pontos baixos. Essa aqui já vai ser a última carreira, tá? Dessa parte da frente aqui. Bom, meninas, tô chegando aqui, ó. Aqui é o último ponto baixo. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro. E vou fechar com o ponto baixíssimo aqui. Não aqui no próximo. Aqui mesmo. Vou fechar com o ponto baixíssimo aqui. E vou arrematar. Vou fazer isso no meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Ó. Aqui na frente, ele ficou com nove carreiras, tá? Nessa parte de cima. Se você vir bem aqui no meio, da onde você começou. Contar pra cá, vai ficar vinte e três casinhas. E daqui pra cá, vinte e três. Tá bom? Então, aqui vamos pegar... Tchau. 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 Tchau.